Vamos de análise individual dos jogadores do Fluminense no empate com o Red Bull por 0x0. Tem tópicos interessantes, outros nem tanto assim, mas enfim, a gente tenta falar desse jogo, né? Fazer o quê? Vamos embora. Aqui a gente já começa direto, né? Eu sou Gabriel Amaral do Raiz Tricolor. O goleiro é... não é Muriel, é Marcos Felipe e isso fez toda a diferença. Não que Muriel não tenha muitas partidas com a nota 7,5 igual essa. Eu vou dar 8, na verdade. Eu tô mudando a nota na hora. Vou dar 8. Por quê? Porque não que Muriel não tenha. Muriel tem algumas partidas. Mas Marcos Felipe tem a segurança. Me perguntaram na live que eu acabei de fazer, nesse vídeo saiu de manhã, mas eu acabei de fazer, que tá lá na análise pocket, sobre Marcos Felipe ter feito a partida correta. Não foi correta. Correta seria se não tivesse os dois lances. A bola de Claudinho no segundo tempo, que ele vai buscar no ângulo, uma defesa bonita e difícil. E a falta no primeiro tempo, que ele pega numa bola difícil também. Aí seria a partida correta, assim, esses dois lances. Por quê? Porque a bola, quando foi pra área, ele subiu e encaixou. O chute, quando foi em cima dele, no meio, ele tava difícil pra encaixar. Ele defendeu em dois tempos, com segurança. Bola no chão e nele. Não espalmou pra frente. A partida correta ele já fez nesse ponto. A partida dele foi boa. Foi muito boa. E não tem explicação pra Marcos Felipe voltar a ser reserva, caso o Fluminense, quando o Muriel voltar da Covid. Não tem explicação. Bem, a lateral direita com o Calegari. Boa partida de Calegari. Uma partida segura, chegando na frente por várias vezes. É óbvio que o lado dele foi menos atacado pelo Red Bull, né? Foi mais atacado do lado esquerdo do Fluminense. Mas ele foi bem. Mandou bem. Fez uma partida consistente, por isso a nota 6,5. Não foi uma partida épica também, como alguns querem colocar, mas foi uma partida consistente do Calegari. 6,5. Foi um dos que mais desarmou até a do Fluminense, né? Ele foi exigido, mas nem tanto. Mas no que foi, mandou muito bem. Ficou uma partida 6,5. A dupla de zaga, pra mim, é... Eu não tenho muito o que falar de Matheus Ferraz. Partida regular, no padrãozinho, sem comprometer. E sobre o Lucas Claro, chegou a comprometer um lance. Ele dá uma furada meio estranha ali, que ele mesmo fica puto na hora. Mas é um jogador que, assim, tá o tempo todo acima do nível que a gente espera de uma zaga padrão, né? E deu mole naquele lance de não ter dominado a bola quando tava dentro da área, mas acho que não dá pra gente crucificar zagueiro por bola no campo ofensivo desse jeito, né? Enfim. Então, por isso que os dois ficam com essa nota 6, né? Porque fizeram a partida sem comprometer, mas também não fizeram nada demais. Na lateral esquerda, Igor Julião, invertido, né? Tem um desconto aqui pela inversão. Um começo meio atabalhoado, pra mim, assim, meio torto, né? Ele dominava a bola e ele cortava e não tinha perna esquerda, enfim. Mas fez uma partida também sem comprometer. Não foi tão efetivo. Recebeu um bom passe de ganso, até na única lance de ganso no jogo, mas recebeu um bom passe que errou o domínio, fez tabelinha numa boa jogada com o Nenê pela esquerda no primeiro tempo. Enfim, rendeu uma boa jogada, uma partida sem comprometer de Igor Julião. E é algo que eu considero até positivo. Considerando que, pro jogo que vem, a gente talvez tenha a volta de Egídio, que Egídio compromete. Nem que a partida faz... O Julião não fez uma partida com algo muito positivo. Tá, mas Egídio faz com coisas negativas. Então, enfim, Julião sem comprometer, fica com a nota 5. No meio de campo, a volança... É um time muito diferente, né? Mas a gente tem primeiro o André. André e eu vou colocar Martinelli junto na análise, né? Tanto André quanto Martinelli. Bem, André... Ele errou uma bola no primeiro tempo, que é um lance que ele costuma fazer várias vezes. Inclusive, faz pouco depois, tendo campo livre pra frente. Ele dá o corte, traz a bola pro seu domínio, pra tocar mais atrás. Errou. Fez a falta depois, que quase custa, né? Seria o gol do Red Bull se o Marcos Felipe não pega. Mas depois disso, tomou conta ele do meio de campo, né? É assim, pra mim, acho que fez mal pros dois jogadores, tanto pra André quanto pra Martinelli, os dois estrearem juntos. Por mais que exista ali tal, uma percepção de que os dois jogaram muito tempo na base juntos, que tem em trançamento, mas no profissional é outra história. Assim, faltava a segurança que um não tinha completamente no outro, porque os dois estavam nervosos, entre aspas, nervosos, né? Mas os dois eram meio que novatos ali naquele meio. De qualquer forma, gostei da estreia dos dois. Achei que tiveram personalidade pra errar, inclusive. Tem perda de bola de André, tem perda de bola de Martinelli, tem passe errado de Martinelli pra Marcos Paulo, tem lançamento errado, e teve essa personalidade. E fizeram uma boa partida, uma partida regular. Por isso, a nota 6 pros dois. Não são a resolução do problema do Fluminense de hoje, mas são claramente a solução dos problemas do Fluminense de amanhã. São jogadores com qualidade e que, aos poucos, quando for pegando aí essa massa e etc de profissional, vão render muito, sem dúvida. No outro jogo um pouco mais avançado, jogamos com dois meio de campo, meio campista, né? É Nenê. E aí, assim, partida tenebrosa de Nenê. Além de ter feito uma jogada, foi um passo que ele acertou numa tabela, no primeiro tempo, que é esse lance de Julião que eu citei. Todos os outros jogados em que ele tentava dar tapa na frente, o juiz não caiu na dele, não foi um juiz que caía na de Nenê, ele domina a bola, recebe o toque e se joga, e na proteção de bola sempre só falta. Não aconteceu, esse juiz não foi nessa. E sem contar que ele teve a oportunidade, o gol cagado, né? A bola do gol cagado veio no pé dele, e ele não fez. O erro de Clayton ali, aquela bola, ele tinha que ter ou dado tapa na frente, tocado para Marcos Paulo, ou então ter acertado o gol. Quando ele tenta acertar o gol, ele chama a responsabilidade para ele. Ele errou, a responsabilidade é dele, e ele perdeu o que poderia ter feito o Fluminense ganhar. O jogo, a bola do jogo caiu no pé dele, e ele não fez. Por isso, uma atuação ruim, e com um poder de decisão muito baixo. Porque até as faltas que ele normalmente cobrava, etc, cobrou mal, cobrou baixo. Então, por isso, a nota de Nenê fica sendo a nota 1, péssima partida. O outro meio campista foi Marcos Paulo. E aí, assim, não vou nem fazer o disclaimer aqui, que eu sempre faço de 19 anos, etc, de sempre tenha calma com garotos, etc, né? Porque esse é um disclaimer geral. Sobre a partida, foi um dos poucos lúcidos no primeiro tempo, de conseguir jogadas, etc. Duas jogadas de gol caem no pé dele, na primeira ele toma uma atitude errada, que é nessa jogada de Nenê e Julião, a bola rolada para trás, ele chuta de... Tenta tirar do goleiro, chutando logo, a bola acaba batendo na marcação, né? E voltando. Então, ele tenta chutar de direita, dá outro corte, tá? Dá outro corte, tá de esquerda. Na hora que ele vai tentar de esquerda, é travado. Enfim, tentou de duas formas e não fez o gol. Assim, é um jogador útil no meio de campo. Com a bola que o Nenê jogou hoje, ele se torna a principal peça para jogar naquela posição. Tanto o Nenê quanto o Ganso não se provam sendo titulares por essas últimas partidas. E vai sendo isso. Não é o Marcos Paulo que a gente esperava. Nós vamos lembrar que tem um caminhão de pressão em cima das costas dele. O ideal, nesse momento, seria ele renovar logo com o Fluminense, ter essa decisão logo de renovação, ok, jogar com as costas um pouco mais leves, de que ele não precisa arrumar um clube amanhã para ele. Ele precisa jogar bola no Fluminense só. Enfim, fica aí com a atuação nota 5,5, porque eu achei que foi útil dentro do jogo. Faltou um poder de decisão para poder matar a partida fazendo gols. No ataque, a gente começou com o Elton Silva. Não consegui imprimir velocidade, sumiu boa parte do jogo. Eu praticamente nem vi ele no primeiro tempo. Então, assim, teve uma boa jogada só de velocidade que acabou não dando em nada. Fica aí com uma nota 3, uma partida ruim de o Elton Silva, mas só teve um tempo para jogar também. O outro foi Luka. Esse foi uma nota um pouquinho mais alta do que a de o Elton Silva, porque para mim participou mais do jogo. Enfim, tentou disputar bolas pela esquerda, jogou um pouco com o Marcos Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, deu um bom passo para o Marcos Paulo, naquele lance que eu já citei, que ele corta duas vezes. Mas foi pouquíssimo acionado o Luka também, né? O Elton Silva não cobra o tanto acionário em ele, porque ele vem buscar muito a bola. O Luka não tem essa característica de vir buscar a bola. Então, ele precisa receber um pouco mais a bola e não recebeu. Por isso, se for ser um pouco mais benevolente com o artilheiro dos gols olímpicos, o Luka fica com a nota 4,5. Não foi uma boa partida. Nota 5. Não foi uma boa partida, mas ele também não tem muita culpa sobre isso. dos que entraram. Como eu já falei aqui várias vezes, e vou ter mais uma agora, Felipe Cardoso. A nota de Felipe Cardoso é zero. Ah, Gabriel! Mas ele dominou a bola. Você está com o ranço dele? Estou. Estou com o ranço dele. A nota dele é zero. Para mim, não deveria ter renovado até fevereiro. Para mim, não faz sentido esse jogador continuar sendo acionado pelo Fluminense. O Deir Realma até tentou explicar na coletiva. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. O Deir Realma tentando explicar o porquê que botou o Felipe Cardoso, mas não me convence do porquê que tem que ser ele. Porquê que botou um centroavante? Me convenceu. Porquê que tem que ser Felipe Cardoso? Não me convence. Nota zero. Ele vai ficar recebendo nota zero enquanto estiver entrando. Manda ele ir jogar no Flamengo para ver se os flamenguistas dão nota 10 para ele. Outro que entrou foi... Agora vou pegar pela horta. Entrou o Felipe Cardoso no intervalo e também no intervalo entrou o Luiz Henrique. Muito acionado nos primeiros 15, 20 minutos em campo. Até tenta jogar pela esquerda. Achei que pecou em alguns momentos na escolha das jogadas, etc. Mas assim, mais uma partida. É chuchu. Picolé de chuchu, que a galera chama, né? Água de salsicha. Enfim, mais uma partida dessa em que o Luiz Henrique entra, até produz alguma coisinha, mas também não... Ele até deixa aquela sensação de se for titular, vai render. É... Mas também eu não tenho uma certeza, assim, né? Não tem um lance que eu vou pegar e vou mostrar e vou falar bem assim, olha só, por isso aqui que ele tem que ser titular. Não tem. Está ainda bem nessa notinha 5 por falta de muitas aparições. Depois, na segunda metade do segundo tempo, o Fluminense começa a jogar todo pela direita e aí ele fica isoladão na esquerda. Outro que entrou, também, é Caio Paulista. Caio Paulista entra no segundo tempo e, assim, muito esforço. Esse participa muito do jogo, né? Ainda deu sorte de jogar pela direita, foi onde o Fluminense focou mais naquela parte do jogo. E, assim, muita luta, deu caneta na cagada, mas deu caneta. É muita luta e pouca qualidade. Ele consegue equilibrar isso, mas a pouca qualidade que ele tem ainda consegue dar algumas coisas. Tem um chute dele, tem uma dividida que ele está entre dois e ele tenta passar no meio e ele não consegue passar no drible, mas na força ele ganha dos dois e a bola ainda sobra para o Fluminense. Assim, é um jogador muito esforçado e que tem algumas características boas, mas sozinho. Um mandorinha só não faz verão. Um pardal menos ainda. Então, assim, ele está ainda, tem troca passes, etc. Talvez num time ajeitado, com muita qualidade. Ele vai render nesse time do Fluminense e não tem essa característica. Então, Caio Paulista entra com muita força e tal, escolhe, às vezes, um pouco a jogada errada e tem até uma certa qualidade, mas no jogo, realmente, contra o Red Bull, a gente não pode dar muito mais para ele do que uma nota 5,5, não. Outro que entrou ainda foi Paulo Henrique Ganso. Ganso entra e, assim, tirando um bom passo que ele dá para Igor Julião, praticamente não viu o Ganso em campo. É o que eu sempre falo aqui, tanto para Ganso, para Nenê, são dois jogadores que chamam até mais atenção nisso, que é, isso talvez, para Luiz Henrique, o antiverpouco ele em campo, garante uma nota 5. Para Ganso, apesar dele ter jogado menos tempo, por isso que ele está com uma nota 5, ele jogou menos tempo, porque ele entrou e deu meia dúzia de passos para o lado. Assim, não é isso que ninguém espera de Ganso, não é meia dúzia de passos para o lado. Enfim, é por isso que na batalha atual entre Miguel, Ganso, Nenê e Marcos Paulo, Marcos Paulo ganha sem nem fazer muito esforço, assim, na batalha da posição. Na batalha da moral, já é outra história. Para fechar, ainda entrou Nascimento, mas aí entrou, já no final do jogo, no lugar de Martinelli, eu não tenho nem o card aqui dele de Nascimento, então fica sem nota, vai ficar sem nota, porque praticamente não jogou. Sobre o Day Hellman, passa um paninho ali para ele. O fato dos desfalques, o fato dele perder jogadores, o fato do problema da Covid, etc, passa um paninho e etc. Ok. Escolher Felipe Cardoso não faz sentido para mim. E uma coisa que está em suspenso ainda, que para mim vai ser um ponto de ruptura, é se ele voltar com o Muriel, para mim ele perde o grupo, porque aí o mérito pouco importa para ele. O que o Marcos Felipe fez hoje mostra que é um erro o Fluminense ter Muriel em campo como titular, nesse momento. Não estou falando de pré-história, não. Estou falando desse momento. O Fluminense está jogando o jogo toda semana. Não pode ter um goleiro como o Muriel jogando. A gente não sabe se ele ia mudar, mas provavelmente não ia. E o Marcos Felipe entrou por causa da Covid e o Muriel. O caso de Felipe Cardoso é volta a Fred, porque ele justificou na coletiva porque ele colocou o Felipe Cardoso porque ele queria um centroavante ali. Uma dica. Tem um negócio chamado Aspirantes que tem centroavante lá e que joga bola diferente de Felipe Cardoso. Vai procurar alguma coisa lá, o Adairão? Pelo amor de Deus, sai da sua zona de conforto. Sai da zona de conforto pode fazer até o Fluminense perder para esse jogo para o Red Bull. Podia ter feito. O conforto do Adairão trouxe um ponto. Mas dava para ganhar, né? Era jogo para ganhar. Enfim, né? Fica essa dualidade. Saudações, tricolores. Até a próxima. Valeu.